O doutorado foi na Universidade Estadual do Maranhão. Lá foi sobre agroecologia e nós fizemos uma proposta de pesquisa do doutorado com os meus orientadores. Eu também estagiei no INPE, foi a base para eu poder montar o projeto e teve como objetivo conhecer o que influencia a produtividade de mel da abelha nativa sem ferrão, Tiúba. É uma abelha tradicionalmente criada no Maranhão. O tipo de uso do solo e mais se correlacionou com a alta produtividade foram os campos naturais. E do outro lado, onde é que ela produzia menos mel, nós encontramos uma correlação positiva com os ambientes mais antropizados, mosaicos, pastos e também onde tinha os remanescentes florestais. E essa interpretação desse elemento é que as abelhas precisam trabalhar mais para produzir o mel nesses lugares que ainda tem remanescentes florestais, de modo que ela presta maiores serviços ecossistêmicos nesses ambientes. E a abelha Tiúba faz parte da resiliência sociocultural, ou seja, ao mesmo tempo que aquelas pessoas criam as suas abelhas, elas também estão contribuindo com a resiliência aos aspectos da fragmentação florestal, que é um problema amazônico muito estudado. Nós também conseguimos encontrar quais eram as plantas relacionadas com a maior produtividade e com a menor produtividade. A nossa meta é montar novos projetos para analisar a produtividade de mel da abelha coferrão, que é abelha africanizada, a melífera, e também das abelhas nativas do semiárido, utilizando e adaptando a mesma metodologia que a gente desenvolveu na região do Maranhão. Tive a colaboração importante de Liana Anderson, Luiz Aragão, e no campo também do estudo dos polens e da meliponicultura, pesquisadores como Rogério Marcos e como Mônica Bach tiveram um papel importantíssimo no aconselhamento, na orientação de como fazer, além de uma equipe de jovens estudantes e de pesquisadores da UEMA. E deixo 12 meus agradecimentos especiais para a professora Daniela Celentano e o professor Guillaume Rousseau, que são os meus orientadores e co-orientadores, e me ajudaram nessa caminhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto